Ando devagar Porque já tive pressa E levo este sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Com nada sei Conhecer os dias e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso mais pra poder sorrir É preciso a chuva Pra floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha E tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada Eu sou Conhecer as mãos